Te volta pra mim Que maravilha, que maravilha Como é bom, como é bom, como é bom retornar Rever os amigos tantos, tantos Irmãos queridos, que grande bênção gay Muitas graças, foda-se Ilha Roots, Ilha querida O que eu venho, o que eu venho, o que eu venho buscar Ilha Roots, Ilha querida In a Roots, In a Roots, In a Roots, In a Roots Agarradinho, chega junto Estilo Maranhão, estilo pedra de salão Agarradinho, abraçadinho, amarradinho Juntinho, yeah Dançando no salão Agarradinho, abraçadinho, amarradinho Juntinho, yeah Deslizando no chão Agarradinho, abraçadinho, amarradinho Juntinho, yeah Dançando no salão Agarradinho, abraçadinho, amarradinho Juntinho, yeah Deslizando no chão O reggae é minha cultura, pedra pura E se eu não posso, não quero, não devo, não devo Não vou negar, não, 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 não Anos e anos de reggae nos guetos e becos da ilha Memória viva É algum traço e orgulho e a glória de ar Yeah Brilha 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 Dançando no salão Milha Ruz Deslizando no chão Dançando no salão Deslizando no chão Dançando no salão Deslizando no chão